Quem é que eu sou? Eu sou o Paulo. Eu nasci na Figueira da Foz, terra lindíssima. Eu estudei na Universidade de Aveiro. Estudei, lá está, eu fui para a Engenharia de Computadores e Telemática. Eu já tinha bastante ideia do que é que queria fazer. Eu queria trabalhar em Engenharia e em Computação. Portanto, eu tirei Engenharia, eu terminei o curso e o mestrado e antes mesmo de terminar o curso, eu comecei a fazer a investigação, porque era algo que eu era apaixonado por fazer, mas curiosamente foi numa área pela qual eu também tenho muito interesse. Eu sou uma pessoa de Ciência, embora hoje em dia trabalhe em negócios em Engenharia, eu originalmente era Engenharia e Ciência. E ainda levo esta bagagem um pouco aqui na empresa. Eu comecei a fazer a investigação e a investigação, embora fosse na área da computação, era na temática da genética. Era muito orientada à genética. Eu comecei desde cedo a trabalhar num grupo que se chamava Bioinformática, liderado por o José Luís Oliveira, grande professor José Luís Oliveira. E estive lá durante muito tempo, tanto que fiz o meu mestrado nessa temática. Mais tarde fui fazer investigação durante uns meses na Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, na área do Machine Learning, porque era uma área que começava, já há muito tempo, muito antes, não começava, mas voltava a ter muito buzz à volta daquela área, na área da investigação. Já se via que aquilo estava a ser aplicado em muitas áreas com bons resultados. Não como hoje em dia, hoje em dia não se fala de outra coisa, mas é mais hype hoje em dia do que era na altura. Quando eu voltei para Portugal, comecei o meu doutoramento. Fiz doutoramento em Computer Science, na Universidade do Porto, na Universidade de Aveiro e na Universidade do Minho. Era um programa doutoral em conjunto. E juntei as duas temáticas, Machine Learning com a genética. E eu estive a desenvolver trabalho, portanto isto não tem nada a ver com o campo, como podes ver, não tem absolutamente nada a ver com o campo dos influenciadores e do mercado digital. Mas trabalhei na área da genética, eu desenvolvi alguma investigação no sentido de tentar analisar padrões no ADN humano e apenas olhando para o ADN de uma pessoa, perceber se ela tem doenças, se ela tem potenciais mutações que pudessem eventualmente dar origem a uma doença. Portanto, foi isto que eu estive a fazer usando Machine Learning. No final do meu doutoramento, eu conheci o meu sócio, o Manuel Albuquerque, falaram-lhe de mim, ele tinha umas ideias interessantes no sentido de criar uma espécie de uma rede social. Portanto, o Facebook era uma coisa, um estrondo na altura, era mais um daqueles caminhões de 7 toneladas a entrar pelos países adentro. Era um estrondo na altura e o meu colega Manuel, que é muito empreendedor, ele via uma oportunidade ali, via uma oportunidade de agarrar nessa ideia do social, do mídia social na internet, que estava a entrar com força e aplicá-lo a uma nova área, que era a área do desporto. E ele encontrou-me, falámos e começámos uma empresa que na altura se chamava a Rad Legacy, que foi o nosso primeiro, aliás começou como switch-on e depois foi a Rad Legacy, que foi a nossa primeira experiência com o empreendedorismo, viveu durante algum tempo, ainda hoje existe, mas eventualmente nós percebemos que havia um novo mercado a crescer e era o mercado do social media qualquer coisa, o mercado dos blogs, que já existia há algum tempo, mas estava a ganhar outro tipo de expressão, nomeadamente uma visibilidade económica, porque ao ter a atenção de mais pessoas, naturalmente vai também chamar a atenção das marcas, das pessoas que querem, das entidades que querem fazer, dos anunciantes que querem fazer publicidade. E nós percebemos, ok, há aqui uma oportunidade, vamos pivotar o nosso negócio, deixar a Rad Legacy criar aquilo que é hoje em dia a Prime Tag, que também sofreu uma série de evoluções na medida em que o próprio mercado foi evoluindo, foi nascendo em Portugal, o mercado, estamos a falar de uma época que o mercado de influência não existia, o marketing de influência não existia, era algo do futuro. Existia sempre os blogs e nós já começávamos a fazer trabalho muito com publishers, muito com blogs, sites, notícias, etc., no sentido de tentar ajudá-los a monetizar os blogs deles, com ferramentas, com uma ligação entre esses publishers e as marcas. Portanto, tentávamos estabelecer uma ponte entre os dois através de tecnologia que levava tráfego de um lado para o outro e pagava-se por clique ou pagava-se por venda. Isto foi evoluindo a par com a própria evolução do mercado, foi evoluindo com o que é hoje em dia o mercado da influência, o marketing de influência que veio com mais redes sociais como o Instagram, veio com o YouTube, veio com o Facebook, com o Pinterest, agora com o Twitch. Esses todos vieram trazer novidades para o mercado e as tais possibilidades que falámos, ainda há pouco, as possibilidades de criar audiências. Novamente, isso foi chamando a atenção dos advertisers, dos anunciantes. Também chamou a nossa atenção e, como já tínhamos alguma experiência, novamente adaptámos a nossa tecnologia, a nossa empresa, para ir ao encontro daquilo que eles precisavam. A minha primeira experiência com a internet foi quando eu fui para o ciclo. Portanto, talvez ali no 6º ano, 7º ano, tinha 11, 12 anos, havia lá o computador, não tinha computador em casa, havia o computador da biblioteca e eu ia para a biblioteca ver aquilo que tinha jogos, havia lá a Malta. Os professores já nos incentivavam a fazer os trabalhos na internet, a pesquisar no Alta Vista, no Yahoo, e pronto, eu, como já era alguém que adorava eletrónica, adorava lógica, sempre adorei lógica, aquilo, de imediato, eu devorei tudo o que foi a internet num ápice. Eu, inclusive, aprendi a programar imediatamente e já fazia as minhas coisinhas, e depois veio também o IRC, o MIRC, os primeiros passos na comunicação na internet, as chat rooms, que, pronto, lá está, mais um sintoma das vontades humanas de comunicar, de chegar mais além de fazer coisas. E eu fiquei logo apaixonado, é muito cedo. Eu olhava à minha volta, eu como criança, no fundo estamos a falar de uma criança, num sétimo ano, eu olhava à minha volta e as pessoas não entendiam nada de internet. Os meus pais, os meus tios, os meus primos, os meus primos sim, que já são da minha geração, mas os meus professores, essas pessoas não tinham qualquer noção de como é que funcionava a internet. Alguns deles, ainda hoje, não têm. Portanto, eu olhar para uma ferramenta que eu vejo, isto tem um potencial incrível, e olhar para uma série de pessoas que são para mim o standard do que é normal, numa sociedade, à minha volta, como criança, eu olho à minha volta, aquilo é o normal para mim. Portanto, uma série de pessoas que para mim são standard e que estão completamente a ignorar aquilo, é como encontrar um pote de ouro, não é? Olhas para uma coisa, este martelo, ninguém está a olhar para este martelo nesta sala, mas este martelo pode fazer muita coisa. Deixa-me começar a ver como é que eu posso usar este martelo. Portanto, foi quase imediato. Aliás, pouco depois, no meu secundário, eu já construía páginas de internet. Eu já tentava, devorava tudo que era livros de informação sobre como construir páginas, como divulgar, como analisar tráfego, como eu cheguei a comprar e vender domínios na internet também. Comecei a fazer SEO logo nessa altura. Portanto, estamos a falar no meu secundário. Portanto, esse mundo já existia nesse momento. Portanto, era algo muito óbvio e muito natural para mim que o futuro, portanto, no secundário, eu já sabia que aquilo ia ser o futuro. Portanto, quando eu estava no secundário, para mim, o meu futuro era claro. Eu tinha de seguir na área da computação, da engenharia, da informática. Portanto, eu queria fazer aquilo porque eu sentia, não, está aqui uma oportunidade gigante. Portanto, se antes eu olhava para aquilo como um martelo, eu hoje olho para isto como um canivete suíço. E acho que, novamente, ainda nessa altura, eu olhava à minha volta e ninguém dava atenção àquilo. Ninguém. Ninguém dava atenção. As pessoas olhavam para aquilo como é uma utilidade prática. É interessante. É uma utilidade. E faço umas coisas giras lá, não é? Vou ao Mirc, vejo notícias, faço umas pesquisas. Eu via aquilo de uma forma muito diferente. E eu tinha conversas com os meus professores de informática no secundário em que eu lhes transmitia isso. Eu acho que isto vai revolucionar o mundo. Eu acho que isto vai revolucionar completamente o mundo. Mal sabia eu, na altura, na minha ingenuidade, que já estava a revolucionar o mundo. Simplesmente em Portugal, demora um bocadinho a chegar, mas do outro lado, lá do Atlântico, já tinha revolucionado o mundo. Muito, bastante. Antes estava do lado do fornecedor, agora está do lado do consumidor. Não é? Portanto, é isso que aconteceu. Portanto, olhemos para a televisão tradicional. Se há uns anos atrás eu sentava-me no sofá porque ia começar um programa de televisão, eu hoje em dia sento-me no sofá e agora vai começar o programa de televisão. Portanto, está no meu controle. E não só está no meu controle, como os próprios conteúdos são adaptados a mim. Eu já não vou abrir um canal de televisão para ver a televisão e ver o que é que a televisão vai disponibilizar a mim. Isto não faz qualquer sentido. Eu vou ligar a televisão e eu vou abrir o Netflix porque eu sei que o Netflix já vai ser adaptado aos meus próprios conteúdos, aos meus próprios gostos. Os filmes, as séries, já sabem o que é o meu histórico. É a mesma coisa que as notícias. Eu vejo pouco a televisão. Honestamente. Já há pouco me atrai na televisão nacional. Muito pouco. E acho que há ali um caráter, há ali uma audiência-alvo que certamente não sou eu. Não faz sentido. Portanto, pouco ou nada vejo televisão. Mesmo quando tento ver televisão para ver as notícias, já me custa. Porque, quer dizer, eu ligo as notícias e vou ver futebol. Ou vou ver a notícia do momento espremida até ao totano. Portanto, se é o Leslie, é o Leslie. Se é o Ronaldo, é o Ronaldo até sair a última gota. Eu não me identifico com isso. Portanto, é muito mais simples ter o comando na mão. E o comando na mão é eu vou ao meu computador, ou vou ao meu telemóvel e ligo a app de notícias e a app de notícias já sabe o tipo de notícias que eu quero ver. Não sendo um déspota, mas eu vou ler uma feed de notícias que pode ter a mesma futebol lá, uma ou outra coisa. Pode ter a mesma... faz sentido ter lá o Leslie, não é? Mas é adaptada aos meus gostos. Vai saber aquilo que eu quero consumir e vai aprendendo comigo. Portanto, acho que essa customização é muito o futuro do digital, não é? Portanto, o que está a acontecer com a televisão, o que está a acontecer com o mundo inteiro, está-se a digitalizar, não é? Esse fenómeno vai atingir imensas indústrias. E o que estávamos a falar agora, ainda há pouco, relativamente aos outdoors, é isso que temos vindo a assistir, não é? Portanto, há 400 milhões de pessoas, agora mais, este relatório já é antigo, há quantos centos milhões de pessoas no mundo que têm o adblock instalado nos seus computadores? Porque elas simplesmente não querem ver a publicidade tradicional. Não querem ver aquele push marketing. Não querem, não querem. Eu, quando entro numa página web, eu não quero ver uma coisa lateralmente a piscar-me. Eu não quero ver aqueles banners no meio das notícias. Eu entendo que aquilo é uma fonte de revenue. Eu entendo que tem de haver um business model que sustente os publishers. Eu entendo isso. Mas não pode ser algo que vá contra os meus próprios gostos. Portanto, o mundo tradicional dos mídias, aquele que é encontrado offline, aquele que é encontrado quando eu estou a andar na rua e encontro um mupi, não é? Numa paragem de autocarro, aquele que, quando eu abro uma revista, está lá, eu não pedi aquilo, não é? Eu, quando eu estou na internet, eu tenho o poder de decisão. Portanto, o comando está agora do meu lado. Portanto, agora eu posso desligar aquilo. Portanto, o adblock veio romper, veio a tal onda, não é? Aquela onda do digital de não sei quantas toneladas que está a cair em cima das indústrias. É isso que está a acontecer. Então, essa onda está a levar uma série de indústrias pela frente. E vai haver aqui, vai continuar a haver, já existe, não é? E vai continuar a haver mudanças substanciais no mundo. O adblock veio apenas um sintoma, não é? Portanto, quando há um sintoma, há um problema underlying, que é esse problema das pessoas terem o poder e estarem a exprimir essa opinião. Portanto, acho que, no fundo, está a acontecer também uma espécie de uma democratização da internet, da expressão, não é? A democratização dos mídias, a democratização do acesso às audiências. E essa democratização é refletida nestes pequenos garros que eu ainda agora falei, como agora do Logos e Afins, é refletida também noutros aspectos, como, por exemplo, o aspecto em que se antes os mídias tradicionais eram o centro onde as indústrias, as marcas, iam ter sempre que queriam fazer publicidade, porque eram centros, era centralizado. Eles iam ter com a rádio, ou iam ter com a televisão, ou iam ter com os jornais, ou com as revistas, mas eram, sobretudo, estes meios, iam ter com eles e pagavam e a sua publicidade estava a atingir as audiências que eles queriam. Portanto, isso era o tradicional. Hoje em dia, já não é assim. Portanto, assistiu-se com o brotar da internet, assistiu-se numa democratização absurda do acesso às audiências. Primeiro, numa primeira vaga, com a criação dos canais na internet. Portanto, a facilidade em criar novos websites, a facilidade em criar estes canais na internet que veiculam a mesma informação que é veiculada pelos meios tradicionais. O vídeo, o texto, as imagens, o som, portanto, a música, tudo. Veiculam a mesma informação, mas numa quantidade absurdamente maior. Portanto, um espectro imenso de opções de canais novos. Como se antes uma marca ia ter com uma televisão e pagava e tinha a publicidade naquele canal, nos quatro canais, nacionalmente nos quatro canais, hoje em dia, se uma marca quer fazer publicidade na internet, é muito mais complicado, não é? Hoje em dia já não, porque já existem ferramentas, mas há uns anos atrás, há 15 anos atrás, era muito mais complicado. Há 20 anos atrás era muito mais complicado, porque a democratização que a internet veio trazer desses canais, portanto, todos os websites, tornou muito difícil comunicar com todos eles. portanto, eu como marca, se quiser fazer publicidade na internet, como é que eu vou comunicar com este canal e este e mais 400 mil canais que existem e meter a minha publicidade lá? Não é escalável. Não é escalável a contactar estes canais todos, não é? Não é fácil. É extremamente difícil. E foi isso um... O trabalho, por exemplo, o Google. O que é que o Google veio fazer? O Google veio colocar estrutura nesse novo mundo. Portanto, era um mundo que quando nasceu e permitiu o crescimento desses novos canais, mas sendo um novo mundo, não havia regras, não havia estrutura, não havia coordenação. Era difícil atingir, selecionar e encontrar estes novos canais do ponto de vista de um anunciante, não é? Portanto, o Google veio trazer estrutura, criou ferramentas como o AdSense, não é? Portanto, o AdWord, portanto, para atingir estas pessoas, estes canais e dizer, portanto, uma marca, agora, se quiser fazer publicidade na internet, vai a uma ferramenta do Google, uma apenas, novamente a centralização, não é? Eles aproveitaram-se de democratização do meio, vai ter com o Google e faz publicidade nas pessoas que quiser, nos canais que quiser, de uma forma hiper escalável. Portanto, foi isso que aconteceu. No entanto, o Google está a imitar um modelo tradicional. Quer dizer, não está a imitar. Eles, no fundo, viram que era isso que estava a acontecer e criaram estrutura sobre uma coisa que já estava a acontecer. Portanto, não é culpa do Google de todo. Simplesmente, é uma evolução natural. Existia fisicamente, no mundo offline, nasceu o mundo online, onde há presenças e audiências, etc. e, naturalmente, copiou-se o modelo. Acho que, hoje em dia, se está a viver um momento semelhante, portanto, se está a reviver a mesma coisa, não pelo nascimento da internet e do e destes canais, que eram os websites, estamos a falar dos websites, não pelo nascimento dos websites, porque os websites agora estão muito bem estabelecidos, mas sim pela facilidade com que, hoje em dia, através da democratização, mas a democratização de acesso às audiências. Portanto, a facilidade com que, hoje em dia, qualquer pessoa acede a uma imensidão de audiências. Qualquer pessoa cria um canal novo, um blog, uma conta de Instagram, uma conta de YouTube e acede a uma vastidão de pessoas. Portanto, qualquer miúdo de 12 anos pode ter um canal de YouTube onde fala dos jogos ou fala dos seus assuntos e tem uma imensidão. Pode ter 100 mil seguidores no YouTube. Estamos a falar de uma criança de 12 anos. Isto é o que veio. Acho que é uma nova onda de democratização. É uma nova onda de facilitismos, de facilidade de acesso, facilidade de criação, portanto, de conteúdos, como de... Facilidade de acesso às audiências que permitiu que isto acontecesse. É uma nova máquina que tornou fácil um meio que já existia. Portanto, tornou replicável, tornou... Abriu o acesso, portanto, tirou em traves. É isso que é o que aconteceu. Tirou em traves. Porque, sejamos realistas, eu, hoje em dia, se quiser abrir um blog, eu faço em menos de 5 minutos. Possivelmente em menos de 1 minuto. Em menos de 1 minuto. Se eu quiser abrir um canal de Instagram, é a mesma coisa. Demora 1 minuto. E qualquer outra rede, eu poderei dizer a mesma coisa. Portanto, é incrivelmente fácil. Se o conteúdo, se a criatividade, também já lá estiver, e isso vem das pessoas, chegar a uma audiência grande, alargada, é relativamente simples. E nós vemos isso em todo lado. Brotam, debaixo de cada rocha, novos influenciadores todos os dias. Não é? Levantamos, abrimos uma porta e saem 4 youtubers novos todos os dias. Com uma capacidade de chegar a estas audiências incrível. Portanto, o mesmo que aconteceu há 20 anos atrás, está a acontecer agora. Que é, existem novos canais, uma nova, vamos chamar indústria, não é bem uma indústria, mas uma nova forma de comunicação. Novos canais que não têm, que estão, falta-lhes amadurecer. Não têm regras, não têm estrutura, não têm coordenação. Não há forma fácil e escalável de trabalhar com eles. Portanto, estamos a assistir novamente àquilo que aconteceu com os websites. Portanto, se, novamente, se um anunciante quiser trabalhar com uma data de influenciadores, é muito difícil hoje em dia. É muito difícil. Portanto, se eu quiser trabalhar com um ou dois, eu vou falar com um, vou falar com o outro, falo com eles e tenho aqui um arrangement. Se eu quiser trabalhar com 100 influenciadores, não é uma tarefa escalável. É preciso uma equipa inteira para fazer isso. É preciso dedicar recursos e tempo e dinheiro e perceber do assunto e conseguir seguir os influenciadores e comunicar com eles. Porque depois estamos a lidar com as personalidades de cada um e o caráter de cada um e negociar de uma forma diferente com cada um. E como é um mundo novo e ainda por amadurecer, o preço também ainda não está bem definido. As regras. Ainda falta muito criar essas regras. Portanto, é isso que estamos a enfrentar. É uma nova versão daquilo que aconteceu há muito tempo. Por isso é que existem tantas empresas hoje em dia a tentar resolver este problema. Desconheci esse termo, mas eu acho que no fundo é uma representação daquilo que os próprios anunciantes também querem. Portanto, eles querem medir. Medir é uma necessidade. É uma necessidade porque a pessoa que está dentro da empresa a medir vai ter de reportar alguém, em primeiro lugar. Ok? Ela vai ter de reportar para justificar os investimentos, justificar os gastos, mostrar progresso. O medir é sempre importante e alguém que não mede está a tirar dinheiro para o lixo. É bastante básico, não é? Medir foi sempre, é uma presença, está em todas as indústrias e não só a nível televisivo ou a nível das rádios, mas se pensarmos, por exemplo, num MUPI, numa paragem de autocarros, também tem sido medido de alguma forma, não é? Qual é o impacto que aquela publicidade que ali está vai ter, não é? Quantas pessoas é que passam por ali e veem aquilo? É necessário medir isto. Só que é muito mais complicado medir. Estamos a falar do mundo de estimar versus o mundo de quase acertar, ok? Portanto, no mundo digital, nós temos uma fiabilidade centenas ou milhares de vezes superior a essa fiabilidade. Portanto, é uma aposta muito menos arriscada. Do ponto de vista de quem está a criar publicidade, é uma aposta com menos risco. Mais probabilidade de sucesso, mais fácil medir, mais fácil ter um feedback loop de, ok, eu fiz esta experiência, medir, correu bem ou correu mal, deixa-me levar esses inputs e fazer alterações. Portanto, tem a haver sempre aqui um feedback loop. Do ponto de vista digital, é muito mais apetecível, naturalmente. No entanto, esta falta de estrutura que existe no novo mundo, o novo mundo do marketing de influência, falta de maturidade faz com que a medição muitas vezes seja completamente errada, completamente ao lado. Portanto, uma marca que está a escolher influenciadores para trabalhar, se calhar vai olhar para o número de followers ou o número de likes ou o número de comentários e julgar que isso é uma medida de sucesso. Portanto, estas vanity metrics muitas vezes têm muito pouco significado porque é altamente dependente dos próprios objetivos da marca. se uma marca está interessada em gerar vendas, portanto, followers não é a métrica de sucesso deles. Portanto, eles querem é gerar vendas. Portanto, na realidade, o que eles querem é ir ao encontro de influenciadores que lhes gerem vendas, independentemente do tamanho desses influenciadores. Portanto, estamos a falar de conseguir medir da forma correta conforme os objetivos do anunciante. ou seja, há aqui dois passos bastante distintos quando se trabalha com influenciadores. O primeiro passo é que eu como anunciante eu tenho de trabalhar com influenciadores com quem eu bem identifique. À imagem da minha marca. À comunicação da minha marca. Portanto, tenho de se identificar com a minha marca. Esse é o primeiro passo. E uma segunda fase é uma fase muito mais transacional em que deste grupo inteiro de influenciadores com quem eu me identifico. Eu quero é trabalhar com aqueles que neste momento, nesta particular campanha, neste espaço curto-temporal vai ao encontro dos meus objetivos. Portanto, se eu tenho um objetivo de, por exemplo, reach, portanto, chegar a uma quantidade determinada de gente, se esse é o meu objetivo eu tenho de trabalhar com influenciadores que me levem a muitas pessoas. Mas é importante haver aqui uma componente de transparência. porque followers não são pessoas. Followers não são pessoas. Já se fala, toda a gente fala de fake followers, sabe-se da existência disso, é transversal à indústria, há bots, há tudo e mais alguma coisa, portanto, há falsidades, mas não só falsidades, há próprias, há contas que se calhar, há likes que se calhar não deviam contar da mesma forma. Portanto, se uma marca gosta de um influenciador, essa marca não devia ser contada como alguém útil para a minha campanha, porque eu não vou vender nada à minha marca. Imaginemos que uma marca está a fazer então uma campanha de reach, eu quero selecionar influenciadores com base na quantidade real de potenciais consumidores que eu posso atingir, que eu vou atingir. portanto, não tem a ver com o número de followers, essas métricas, as vanity metrics, muitas vezes têm de ser traduzidas noutras coisas. Se eu tenho uma campanha para chegar a muita gente, eu quero chegar a muita gente. Se eu tenho uma campanha para gerar vendas, eu quero gerar vendas e isso é independente do número de followers. Muito pelo contrário, pode haver influenciadores que são pequenos, vou deixar um exemplo, um influenciador pequeno pode ser pequeno porque é super focado. Isso é super focado e isso significa que a audiência desse influenciador é muito mais interessada, está fidelizada com aquilo que aquele influenciador diz. Embora ele seja pequeno, ele se calhar tem uma capacidade de gerar vendas, de conversões para a marca, muito maior do que um influenciador grande e enorme, que é muito mais geral e abrangente nas suas temáticas. Isso não tem tanto poder de persuasão e se calhar toca em vários temas. mas se quer trabalhar com influenciadores tem de saber logo a partir de qual é o meu objetivo. Existem várias componentes aqui. O que eu te falei há pouco foi de audience health, portanto, isso significa qual é a qualidade de uma audiência de um influenciador. Portanto, Cristiano Ronaldo tem uma percentagem brutal de fake followers. Tem. Não quer dizer que seja culpa dele, não quer dizer que ele tenha comprado. Provavelmente não o comprou, mas o próprio comportamento destes bots, destes fake followers, tendem a seguir canais que são muito grandes, como o Cristiano Ronaldo, para parecerem reais. Eles têm de parecer reais que é para não arriscarem que os donos dessas redes, neste caso, o Instagram, os apague, apague essas contas. Portanto, eles para se manterem vivos tendem a seguir o Cristiano Ronaldo e isso faz com que o Cristiano Ronaldo tenha uma percentagem absurda de fake followers. Portanto, uma percentagem grande. portanto, isso é o Audience Health. Outra componente interessante é o Audience Overlap. Porque se eu quero fazer uma campanha de REITs, eu quero chegar a muitas pessoas. E eu, para chegar a muitas pessoas, eu tenho de saber neste influenciador, neste influenciador e neste influenciador e este publisher e etc., qual é o cruzamento que eles têm em termos de audiências. Porque se calhar dois influenciadores têm exatamente a mesma audiência. Portanto, isto é um Audience Overlap e eu estou a pagar dois influenciadores para chegar às mesmas pessoas. Possivelmente, até quero fazer isso. Não há problema. Depende dos meus objetivos. Posso querer aparecer várias vezes em frente ao consumidor final. Faz sentido. Mas se calhar não. Se calhar quer simplesmente atingir em largura a muitas pessoas. Portanto, isto é uma componente super importante quando se está a criar campanhas e a trabalhar com influenciadores para ter em conta estes pequenos estes pequenos situações, estes nuances. Há grupos de pessoas. Há grupos de empresas que são as empresas novas, empresas digitais. Por exemplo, conhece os óculos Ockers? Os Ockers, muito conhecidos. É uma empresa puramente digital. É uma empresa que nasceu na internet, vende óculos pela internet e tem um sucesso tremendo na internet. É uma empresa que não é nada ilustrada. Ela percebe bastante do assunto. Ela sabe trabalhar no meio. É uma empresa que já tem maturidade digital. É fácil trabalhar, é fácil comunicar com uma empresa assim. Porque é uma empresa que já nasceu nesse meio, ela compreende totalmente esse meio. É fácil traduzir, não é preciso fazer um babysitting, não é preciso fazer uma educação para levar o cliente a entender que neste novo mundo é preciso estabelecer determinadas regras. Mas esse grupo ainda é muito pequeno, especialmente em Portugal. Mas pode-se dizer no mundo inteiro. Mais em Portugal, mas no mundo inteiro ainda é relativamente pequeno. A maior parte das empresas tem muita iliteracia. São empresas que não estão habituadas a lidar. O próprio meio ainda não tem regras. Vamos novamente àquilo que eu disse há pouco. O próprio meio ainda precisa definir as suas regras. Mas estas empresas também estão um bocado tentar apanhar. E é complicado para essas empresas trabalhar em marketing de influência em particular porque não sabem as regras e é-lhes complicado comunicar com os influenciadores. É-lhes complicado trabalhar em escala. E não sabendo as regras, às vezes, a penetração nestes clientes é muito complicada. Ou seja, levar estes clientes a terem sucesso é muito complicado porque eles próprios ainda precisam de alguma educação e de construir alguma bagagem no assunto. Portanto, as empresas vão ter de enfrentar determinadas opções. É inevitável. Nós vivemos num mundo evolutivo em que estamos a assistir a uma aceleração no automatismo, na digitalização, no aumento da tecnologia absurdo, brutal. portanto, estas empresas mais cedo ou mais tarde vai-se tornar inevitável que elas enfrentem concorrência acelerada. Concorrência com base em novas tecnologias. E essa concorrência é muito perigosa se estas empresas não estiverem digitalizadas e já a trabalhar no meio. É perigoso porque, primeiro, podem ser concorrência do exterior, segundo, porque as empresas tipicamente digitais têm custos muito mais baixos. Os automatismos trazem custos muito mais baixos. Há menos mão de obra, há maior capacidade, há mais escalabilidade no que se está a fazer, é mais rápido atingir mais gente, mais objetivos. Portanto, é muito fácil uma empresa que não se digitalize, uma empresa que tente permanecer conservadora, ser alvo e sofrer as consequências da concorrência tecnológica. Isto já se vê em praticamente todas as indústrias, poucas são as indústrias que não enfrentam este problema. Portanto, isto é inevitável e isto vai acontecer. Elas vão ter esse cost of ignorance, o custo poderá ser a própria empresa deixar, as próprias empresas perderem-se e serem substituídas. Portanto, é evolução natural, como estavas a falar há pouco e faz-se o sentido isto é darwinismo. Survival of the fittest. É, há uma concorrência, por um lado temos a televisão tradicional que é um modelo com 60 anos e por outro lado temos os novos meios e é um comentário excelente porque não interessa qual é o meio. Ninguém se importa com isso. Seja no meu telemóvel, seja no meu computador, seja na televisão, não importa. eu quero é assistir ao conteúdo quando eu quiser e qual o conteúdo que eu quiser. Ainda não é customizável ao ponto do jogo de futebol começar quando eu quiser. Mas certamente que consigo ver uma gravação quando eu quiser. E acho que faz todo o sentido. E a televisão tradicional, eu não vou dizer que tem os dias contados porque não tem. Vai continuar a existir durante muitos anos e existe uma audiência, existe um segmento de mercado para essa televisão tradicional. No entanto, a maior parte da televisão tradicional vai ter obrigatoriamente de se adaptar ao novo modelo. É inevitável. É inevitável. Eu pessoalmente não vejo. Não sei se tu vês, mas eu pessoalmente não vejo. eu sei que a maior parte da minha geração pouco ou nada vê e sei ainda mais que é as novas gerações zero. Não estou minimamente interessadas nisso. O conteúdo não é apelativo o suficiente para elas, para essas pessoas. Não é disponibilizado da forma imediata, instantânea, customizada em que eles já estão habituados. E estamos a falar de gerações que nasceram na internet e não conhecem outra realidade. Porque eu conheço outra realidade, não é? Eu conheço uma realidade em que não havia internet. eu conheço uma realidade em que tinha um modem lá em casa e dizia pipipi, não é? E o cliques e o sapo. Eles não conhecem essa realidade. Eles conhecem a realidade que a internet é normal. Tal como a minha realidade foi a televisão ser normal. Portanto, eles não vão admitir que as coisas sejam diferentes daquilo que, da forma como eles já conhecem. E essa forma é o que está nos bolsos das calças deles hoje em dia. Portanto, esse comentário é totalmente propositado e mostra um pouco de visão do CEO da Eleven Sports porque faz todo sentido os conteúdos over the top, não é? O ATT. Eu acho que temos muitos sinais tanto negativos como positivos. Portanto, existiram problemas, existiu reatividade e isso é importante e é um bom sinal. Existiram problemas, existiu Cambridge Analytics, existiu a própria manipulação das eleições nos Estados Unidos por parte da Rússia, existiu no Reino Unido o Brexit que foi altamente levado de forma digital. Portanto, existem esses exemplos que podem ser bons ou maus exemplos conforme o lado que tu tiveres. Mas também existe reatividade que aconteceu. Portanto, houve pessoas que foram levadas ao Senado, houve a introdução do regulamento europeu RGPD, não é? que vêm mostrar que há preocupação com este assunto e que se estão a criar bases para a sustentabilidade futura do suporte e da proteção dos nossos próprios dados, que é um tema muito sensível e muito importante. Do Google, da Apple, do Facebook e da Amazon, eu tiro outras coisas não tão relacionadas com os dados. eu tiro o exemplo. Eu acho que são empresas que servem espetacularmente de exemplo. Portanto, podemos tirar a parte negativa de lado, que acho que é um tema sensível e toda uma conversa sobre esse tema e é super interessante. Acho que tem os seus próprios mecanismos de resolução e também podemos falar da democracia, da própria democracia, dos perigos para a democracia das novas economias digitais. Acho que não tem tanto a ver com o Facebook nem com a Apple ou a Amazon ou quem quer que seja. Acho que não tem tanto a ver com isso. Acho que tem a ver com a própria democracia que está subjacente à liberdade de expressão da internet. Portanto, é um pau de dois bicos. Pode jogar a favor, pode jogar contra. Portanto, há liberdade de expressão para os dois lados e enquanto for de uma forma equilibrada, enquanto houverem dois lados não há problema, mas quando um dos lados for extremista e apelar a esse extremismo pode causar ali, pode tocar ali no calcanhar daqueles da democracia que é o populismo. E nós assistimos nos nossos tempos a imensos exemplos preocupantes disso acontecer. acho que ainda não há neste momento nenhuma estrutura que resolva esse problema. Certamente a democracia não está ameaçada por isso, mas é um problema, é um problema fundamental e acho que devia ser uma preocupação no futuro, porque as novas gerações vão ser gerações totalmente da internet, em que a opinião vai ser difundida totalmente pela internet e isso significa que também vai ser alimentada, portanto, eu vou consumir na internet e se eu consumo uma opinião na internet eu também estou a consumir potencialmente um sufrágio na internet. Há que ter em conta isto e há que normalizar os mercados, criar leis, criar as regras que são necessárias para evitar que esses populismos tomem contornos que sejam perigosos. voltando ao que eu estava a dizer há pouco, dos GAFA eu tiro duas coisas que acho que são extremamente importantes e que eu aplico aqui na empresa. Uma delas é uma real, portanto, são empresas do século XXI, uma delas é uma filosofia de ser centralizados no utilizador. quando há pouco começámos a conversa e eu te falei que o comando passou do fornecedor para o consumidor final, eu acho que isso é uma filosofia e é uma filosofia que cada vez mais todas as empresas devem ter. O GAFA, as GAFA são um exemplo disso, porque eles são totalmente user-centric, eles criam os seus produtos, criam os seus modelos de negócio e todas as suas empresas à volta da satisfação dos utilizadores finais, mesmo que haja um sacrifício a curto prazo do seu ganho. Por exemplo, o exemplo da Amazon que criou o Kindle e perdiam dinheiro, não sei se ainda perdem, mas perdiam dinheiro com as vendas do Kindle, mas o objetivo deles era dar aquela possibilidade às pessoas porque eles sabiam que no longo prazo iam ter pessoas dentro do seu ecossistema, portanto, davam para receber. é vantajoso para as empresas, naturalmente, por isso é que eles o fazem e é vantajoso para as pessoas porque têm o comando na mão e dirigem o seu próprio futuro. Portanto, isto é muito importante e nós vemos cada vez mais, observamos isso em todo o lado. Desde, portanto, isto é o novo marketing, ok? Vamos chamar o novo marketing porque andando muito para trás, para a revolução industrial, antes da revolução industrial, havia um equilíbrio entre a procura e a oferta. Depois da revolução industrial, o que aconteceu foi que a criação de produtos tornou-se imensamente mais escalável e mais fácil e com um custo muitíssimo mais baixo. Ora, um custo mais baixo fez com que houvesse mais concorrência, mais criação de produtos, mais empresas, mais tudo. Isso significa que há muito mais oferta do que procura. Para combater isto, nasceu o marketing. Ok? E o marketing veio servir este propósito de atingir as massas de uma forma muito mais segmentada. Portanto, tentar, eu sequer vender fraldas, eu vou, eu antes, se antes vendia fraldas às mulheres, hoje em dia o marketing está tão avançado que vende fraldas, XPTO, a mulheres de Lisboa com 23 anos de cabelo loiro. Ok? Daquele bairro. Portanto, é neste nível que nós já estamos a atuar. Mas mais do que isso, já ultrapassámos a barreira do marketing. O marketing já não é suficiente porque o marketing também se banalizou. Todas as empresas também têm acesso aos mesmos níveis de marketing e a criatividade, por muito que seja boa e é, boa e é interessante e é um fator distintivo entre as empresas, é o que é. Há limites para isso. Portanto, temos um novo nível pós-marketing e esse novo nível é o de que os produtos e os serviços têm de ser altamente customizados, altamente adaptados. Lá está o exemplo de eu olhar para o meu telemóvel e eu crer coisas que são para mim ou abrir o Netflix e são coisas para mim. Os produtos têm de ser feitos muito direcionadamente às pessoas e à volta das pessoas. e eu acho que os GAFA trouxeram essa filosofia e demonstraram que essa filosofia é altamente escalável, aliás, é absurdamente escalável, basta ver a escala deles. Deixar as pessoas contentes e dar às pessoas aquilo que elas querem é um negócio lucrativo. Dar às pessoas aquilo que elas querem é um negócio lucrativo. e eu trago para esta empresa, eu tento implementar essa filosofia. Outra coisa que eu também tento trazer para a empresa inspirado nessas nas GAFA é a contratação, que eu acho que eles fazem de uma forma sublime. A contratação de pessoas com talento é cada vez mais difícil, há um mercado concorrencial muito complicado, mas sobretudo quebrou-se um paradigma antigo de olhar para o currículo e de ver estes anos de trabalho a fazer isto e participou nisto e tem experiência naquilo e teve aqui e teve aquilo outro. Acho que hoje em dia é muito mais importante olhar para as pessoas, olhar para os potenciais candidatos, para os trabalhadores, para a dimensão do seu skill set, a sua capacidade de aprender. Portanto, a sua capacidade de chegar à empresa, absorver e trazer ainda mais. Não quer dizer que seja a sua bagagem pessoal que já traz de experiência, isso está ao certo, é bom, mas a capacidade de aprender e aprender em muitos temas é uma nova temática dos recursos humanos e das contratações. Eu acho que é importante as empresas apostarem nisso, em vez de olharem para o currículo, olharem para as capacidades das pessoas. e eu tenho isso a caro na empresa. Quando alguém me envia um currículo, quando eu entrevisto pessoas para uma posição, eu não quero tanto saber do passado delas, eu quero entrevistá-las do ponto de vista de perceber quais são as capacidades atuais dessa pessoa. O modo de pensamento, o raciocínio, a capacidade de lógica, a capacidade de resolução de problemas. E sim, eu estou a falar sobretudo de engenheiros, mas isto serve para muitos vetores da empresa. Acho que isto é super importante. e traz outra consequência que é de outra temática também, que é a temática da educação. Que é a temática da educação, não é? Porque se eu estou a contratar de uma forma diferente, e o GAFA está a contratar de uma forma diferente, os GAFA, e eles contratam imensa gente, estamos a falar de milhares, de centenas de milhares de pessoas que albergam nas empresas deles, não comparado com as 30 pessoas que tenho aqui, 20, 30 pessoas, mas se eu estou a contratar de forma diferente, é bom que em termos educativos, fazendo um reverse engineering, olhando para trás, é bom que em termos educativos, estas pessoas tenham tido esse background de, numa nova economia digital, valorizar-se muito mais a capacidade de aprender e de se adaptar. Ok? Que é possivelmente a coisa mais importante hoje em dia, a capacidade de adaptar-se e de aprender, porque num mundo onde, num mundo que evolui tão rápido e onde é necessário aprender coisas novas quase numa base diária ou semanal, as pessoas têm de trazer essa capacidade, porque é isso que as empresas vão valorizar no futuro, porque elas sabem que a inovação depende disso, o acompanhamento do ritmo da concorrência depende disso, depende de eu também conseguir ter pessoas aqui que me tragam essa capacidade de avançar e avançar e avançar. Hoje em dia, eu pessoalmente não gostava de ser professor, é uma tarefa hercúlea, é muito complicado ser professor hoje em dia, na minha opinião, porque eles enfrentam um desafio enorme. Portanto, há aí duas facetas, uma é eu aprender porque tenho de decorar, tenho de absorver conteúdos, estamos a falar de cultura, estamos a falar das bases necessárias, mas estamos a falar por outro lado, isto é uma balança entre duas coisas e a outra coisa é o aprender, é o formatar o meu pensamento, portanto, é o aprender a aprender, é o saber ter as ferramentas necessárias para lidar com novos desafios. E acho que ser professor é sempre um balanço entre estas duas coisas, porque ele tem obrigatoriamente de despejar aquela cultura que é necessária para conseguir acompanhar para os educantes conseguirem acompanhar o mundo e, por outro lado, terem as ferramentas necessárias para avançar o mundo e adaptarem-se dentro do mundo. Mas eu definitivamente não queria estar nos pés nos sapatos de um professor porque acho que eles enfrentam uma tarefa muito complicada e a tarefa é complicada porque o mundo avança demasiado rápido. No mundo tecnológico, digital, autónomo e tudo e mais alguma coisa, a matéria, é muito complicado acompanhar o avanço da matéria, é muito complicado acompanhar o avanço científico, sequer, portanto, nem estamos a falar de alunos e professores, estamos a falar de um médico, de um arquiteto, de um engenheiro, é muito complicado. É muito complicado para mim que trabalho numa empresa tecnológica acompanhar os avanços da tecnologia na área da informática e da computação. Portanto, eu imagino como é que deve ser para um professor tentar acompanhar, tentar absorver tudo isto que acontece no mundo e transformar isto em conhecimento mastigável. Portanto, eu não queria estar aí porque acho que ser um professor, como tu disseste, e bem, do passado, professor típico, era um professor que trabalhava no presente e no passado, não é? Trabalhava com um manual que estava escrito, foi escrito há pouco tempo e que reflete coisas do passado, mas quase nunca hoje em dia isso vai ser um manual atualizado e esta constante atualização torna a aprendizagem muito, muito complexa. Eu acho que os professores hoje em dia, portanto, eu não posso certamente dizer como é que eles têm de fazer o trabalho deles, não cabe a mim fazer esse julgamento, mas eu acho que há três vetores, três vetores muito interessantes que deveriam ser considerados na aprendizagem, do meu ponto de vista das pessoas que eu contrato e que eu acho que deveriam estar implementadas. Eu sei que já estão de certa forma implementados porque às vezes vejo isso em entrevistas, em jornais, leio no jornal, leio em blogs, etc. Eu sei que estas coisas estão-se implementadas. Esses três vetores são o pensamento out of the box, a capacidade de aprender a aprender e o empreendedorismo. Portanto, o out of the box porque tem de-se ensinar a criatividade, tem de-se dar as ferramentas para a criatividade ser uma presença nas pessoas porque a criatividade eu acho que é muito underrated e eu falo isto no papel de uma pessoa que é STEM, Technology, Engineering, Math, sou STEM, porque tenho esse background e eu acho que a criatividade é das coisas mais importantes que existe. Portanto, criatividade é o que fundamentalmente permite pensar fora da caixa e resolver problemas que são muito difíceis. Portanto, tudo o resto vai nos permitir resolver a maior parte dos problemas, mas quando aparece um problema muito difícil, a criatividade é que nos vai sacar fora desse problema e isso é o que faz avançar a inovação de uma empresa. Portanto, isso é crucial. E o terceiro vetor é o empreendedorismo que eu acho que é um vetor super importante porque se eu nasci numa época em que ainda existia o estigma de um trabalho para a vida, hoje não existe. De todo. Portanto, isso é para esquecer. As pessoas que têm um trabalho hoje em dia podem ter para o ano outro e daqui a cinco anos outro não é certo que vão manter o seu trabalho. Portanto, manter um determinado empreendedorismo, uma cultivação do próprio e uma mentalidade de contribuição é super importante porque quando vou para uma empresa eu tenho de ter uma uma tenho de estar formatado para eu estou aqui para contribuir para esta máquina e não porque me deram aqui uma série de papéis e de instruções eu tenho de cumprir isto das nove às cinco. Não pode ser esse o framework de pensamento. se eu vou para uma empresa eu tenho de ter uma mentalidade empreendedora, tenho de ter uma mentalidade de procurar, de falar, de crescer, de ir à procura, de transformar e contribuir para a empresa e se não vou trabalhar numa empresa vou criar a minha própria empresa que é igualmente importante. Quem dera que a maior parte das pessoas que não era muito útil mas muita gente muito mais gente quem dera que muito mais gente criasse as suas próprias empresas era ótimo era ótimo para a economia era ótimo para as próprias pessoas era ótimo para toda a gente e eu acho que isso precisa de ser cultivado muito atrás portanto isso precisa ser cultivado desde pequeninos desde o kindergarten desde o jardim de infância quando as crianças lá estão se calhar deviam estar a ser ensinadas a vender se calhar deviam ser ensinadas olha tu vais ter de criar aqui uma barraquinha para vender sumo de limão uma limonada portanto esses são os três vetores que acho que são importantes de atacar na educação do século XXI tricky question porque há muito para falar nesse assunto da singularidade desde a automatização desde o technological unemployment que é uma coisa que está a acontecer hoje em dia a substituição do mercado de trabalho por automatismos e que no fundo sempre aconteceu portanto desde normalmente desde a relação industrial isso está sempre a acontecer e nós temos de enfrentar essa realidade portanto é uma perdão é uma nova realidade que vai continuar a acontecer vamos continuar a ver cada vez mais eu estou a tentar quebrar a tua questão em várias partes porque acho que a singularidade por si é uma questão que se parte em muitos bocados acho que as economias vão caminhar este caminho esta estrada do automatismo vai continuar a crescer e a crescer e a crescer e a comer os trabalhos desde aquele que é mais manual e mais repetitivo até eventualmente aqueles que são menos muito menos manuais e muito mais intelectuais e já estamos a ver isso portanto se há uns anos preocupávamos com as pessoas das portagens que deixaram de existir praticamente porque agora são totalmente automáticas e há poucos anos preocupávamos com as caixas automáticas nos supermercados ou com não sei com a diz-me tu ou outro automatismo existem imensos portanto os bancos que agora o e-banking portanto eu já não vou nunca uma caixa geral de depósitos nem o outro banco não vou lá para praticamente nada eu faço tudo no meu se isto cada vez mais está a comer trabalhos posições de mercado que são cada vez mais racionais vamos lhe chamar assim as racionais de um lado as manuais do outro se cada vez mais há de haver ali uma altura em que vão apenas haver trabalhos cada vez mais racionais se estes trabalhos estão todos comidos não há trabalho e isso mais uma vez tem um impacto na educação mas tem também um impacto na própria governação dos países que têm de apostar muito rapidamente na requalificação portanto há pessoas que vão acabar por ficar para trás e têm de ser requalificadas para irem para a frente deste threshold desta margem do automatismo portanto tem de ser uma requalificação acho que é um ponto fundamental dos Estados nesta nova economia de automatismos mas à medida que se vai aproximando cada vez mais cada vez mais os perigos vão sendo perigos não são perigos já lá vamos vão ser cada vez mais apertados porque já começamos a ver máquinas a substituir o trabalho de médicos eu posso mostrar alguns vídeos completamente impressionantes de uma máquina a suturar está no YouTube de uma máquina a suturar uma uva na perfeição uma uva uma casca de uma uva portanto é muito complicado fazer isto um médico é muito complicado fazer isto e uma máquina faz isto na perfeição portanto estamos a falar de um trabalho que é altamente racional o trabalho de um médico já estamos numa época em que há softwares que substituem parte do trabalho de um advogado porque ajudam a ler contratos a ler processos os próprios a própria Wikileaks quando houve aquele escândalo ainda há pouco tempo do Panama Papers eram tantos documentos milhões de milhares de documentos que era quase impossível conseguir ler aquilo tudo e ligar os conceitos de um lado ao outro já há automatismos a fazer isso aliás foi largamente algum software que ajudou uma série de jornalistas a conseguir extrair dali a informação portanto e já estamos agora aqui a chegar mesmo aos trabalhos muito racionais portanto o que é que vai acontecer quando encontramos a singularidade a singularidade certamente não está aqui a singularidade está aqui à frente mas antes muito antes da singularidade já vamos estar a atingir um nível de automatismo que já é ameaçador já é ameaçador para a maior parte das pessoas da sociedade porque estamos a falar de blue color e white color works portanto é gente muito qualificada e aí a requalificação começa a tornar-se cada vez mais complicada no entanto não vamos causar pânico não é necessário porque da mesma forma que este automatismo está a causar um desemprego tecnológico ele também está a gerar lucros está a gerar receitas e essas receitas podem ser taxadas podem ser podem contribuir de volta para os países e há algumas ideias que já começam a brotar e já estão em experimentação inclusive em vários países que são muito interessantes e que vão ao encontro deste problema como por exemplo basic income universal basic income que é ter um salário vamos lhe chamar um salário como é um salário é simplesmente uma bolsa de dinheiro que é básica e é dada a todos os cidadãos é um conceito muito interessante e que vai de certa forma resolver isto não resolve tudo porque há um problema que é gerado com estes automatismos que é os donos do dinheiro vão ficar cada vez mais concentrados porque são os donos das máquinas temos aqui um capitalismo versão 3.0 que poderá ter um problema ou não vai depender de forma como os estados encararem essa receita e essas empresas porque podem simplesmente taxar mais e dar de volta aos cidadãos e as pessoas não fazem nada não é porque podemos utopicamente viver numa sociedade comunista em que vivemos em luxo em que toda a gente está a viver em luxo portanto não fazemos nada vivemos todos os dias em harmonia uns com os outros temos trabalhos para nos manter ocupados mas não é realmente necessário e temos tudo o que precisamos pode ser pode ser pode ser um indicador um futuro sem trabalho é possível começaste por fazer uma pergunta que é a pergunta da singularidade que é uma pergunta muito mais complicada portanto o que nós falamos até agora é apenas o caminho até a singularidade porque isto são automatismos mas não quer dizer que seja inteligência artificial portanto isto tem as suas ameaças para si muitas destas coisas já envolvem inteligência artificial e à medida que vão se aproximando dos empregos mais literados mais racionais eles vão tendo naturalmente mais inteligência artificial porque nós somos seres racionais e inteligentes portanto para para automatizarem as nossas tarefas do dia a dia é natural que seja necessária uma capacidade racional muito grande e equivalente àquela dos seres humanos eu espero que não aconteça de um momento para o outro porque a singularidade é aquele evento que pode mudar isso portanto se não acontecer de um momento para o outro vai dar tempo às sociedades para se adaptarem portanto vai haver um economista ou dois ou mil que vão olhar para estes problemas e encontrar essa fórmula que transforma as cinco pessoas que perderam potencialmente o seu emprego por causa de um automatismo e cobrar uma taxa equivalente a essas cinco pessoas possivelmente não vai ser desta forma porque senão não compensava se calhar a empresa mas transformar essa receita em universal income dentro do Estado há muita discussão há muita discussão à volta disso porque não é assim tão simples e um mundo sem emprego também pode ser um mundo complicado para os seres humanos um mundo sem vocação um mundo sem motivação é um mundo de pressões se calhar os únicos que iam ter emprego iam ser os psiquiatras e os psicólogos se calhar não queremos esse mundo portanto aí estas componentes todas têm de ser tidas em conta eu acho que à medida que nos aproximamos desses automatismos estamos a fazer acrescentos da inteligência nas máquinas e nos computadores e nos softwares possivelmente já estamos a falar de inteligência artificial certamente estamos a falar de inteligência artificial quando nos aproximamos de tarefas que são naturalmente humanas e que precisam mesmo desse tipo de raciocínio agora este automatismo mesmo de capacidade humana não é uma singularidade mas pode ser ameaçador do seu modo mas não é uma singularidade mas vai à mesma tirar empregos portanto se acontecer alguém que tem que é uma máquina que é extremamente capaz de fazer o trabalho de um advogado mas nada mais não consideraria isto uma singularidade mas é igualmente ameaçador portanto isto é uma temática está fechado agora há outra temática que é a temática da singularidade e eu acho que essa temática está muito em aberto portanto fala-se muito disso há como disseste e bem muitos advocates do terror que isso pode trazer há perigos admito há perigos inerentes à criação de uma entidade que seja racionalmente superior aos seres humanos e basta fazer uma ou duas analogias para perceber esses perigos portanto da mesma forma que eu olho para o meu gato e percebo o nível de inteligência que ele tem uma singularidade poderia olhar para nós dessa forma portanto é preciso sair daquela casca egocêntrica que nós temos que está embutida em nós e perceber que somos apenas humanos somos apenas estes seres que têm estas limitações e somos capazes de inventar coisas que sejam mais inteligentes se isso acontecer é bom que aconteça num ambiente controlado naturalmente portanto que embora seja mais inteligente esteja dentro do nosso controle e possa fazer coisas em nosso favor porque se não não sei qual é o nível de catástrofe que isto pode atingir vamos esperar pelo melhor o nível de catástrofe o nível de catástrofe que isto pode atingir mas um é é Obrigado.